Olá, certa vez perguntaram ao descobridor da propriedade anestésica do cloroforme, Sir James Simpson, qual a sua maior descoberta? Ele disse, a maior descoberta que já fiz foi a de que sou grande pecador e que Jesus é meu grande salvador. Que descoberta maravilhosa! É importante quando nós descobrimos quem realmente somos, o que realmente está dentro de nós. Quando nós nos conhecemos de verdade, nossas falhas, defeitos, deficiências, Simpson nos dá uma grande lição, embora um grande cientista, um homem muito inteligente, ele descobre e reconhece quem realmente é, um pecador que carece da graça de Deus. Essa é a grande descoberta da vida, é quando nós nos encontramos com a dura realidade de que somos pecadores, que em Adão nós herdamos uma natureza pecaminosa. Com Adão nós aprendemos a pecar. Mas Cristo vem para nos ensinar a andar com Deus, para nos justificar, nos regenerar e nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus lá em Romanos diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a grande descoberta da vida, é quando eu descubro que embora pecador, ainda assim Deus me ama, e por me amar tanto, ele enviou seu filho Jesus, para morrer na cruz em meu lugar, para me justificar e para me dar uma nova vida. Faça essa descoberta, receba Cristo, só assim você será completamente feliz. Deus te abençoe.